Faísca e fumaça em Fazedores de Chuva É tempo terrível para um piquenique, não é faísca? É mesmo. Fumaça, me dá uma torrada. Vamos fazer um pedido. Queria que pareça de chover para sempre. A chuva nunca mais vai nos molhar, nunca mais irá molhar. A chuva nunca mais vai estragar o dia do piquenique de alguém. E entrando na sexta semana sem chuvas, a temperatura está subindo dia a dia. A cidade está derretendo de calor. Não há previsão para mudança de tempo. E o sol continua queimando a cabeça de todos. E até em nossos portos, os efeitos se fazem sentir. Os navios têm que ficar parados. E o nível dos reservatórios está baixando cada vez mais. Última gota. E todo mundo procura poupar cada gota. O velho Kaiser. Visite o Havaí. Mas algumas pessoas ainda não perceberam a falta de água. E aí, amigão. Eu fui o culpado de tudo isso? É. E que providências você vai tomar? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL